Oi galerinha, tudo beleza? Eu espero que sim. Bom, galera, o Play e Adopt Me soltou um videozinho, galera, mostrando aqui como é que vai ficar, mano, um mapa de outono que chega amanhã no Adopt Me, tá? Olha só aí, já vai ter uma prévia, um teaser aí de como vai ser o Halloween, mano, muito top, galera, muito top mesmo, mano, olha só. Isso seria um castelo, galera, ele falou castelo no vídeo, tá? E daí, olha o que que acontece aqui, galera. Galera, alguém tá lembrado de que isso já aconteceu no Adopt Me antes? Sim, isso já aconteceu no Adopt Me antes, galera. Quem aqui já joga há um certo tempo no Adopt Me vai ter se ligado que isso já aconteceu em outra época aqui, que ficava um patch na entrada do castelo e não deixava a gente entrar de jeito nenhum até chegar o dia da atualização. E aí, vocês já descobriram do que que eu estou falando? Sim, eu estou falando da atualização de inverno que teve, mano, que ficava o Frost Furry guardando a porta. Mas o Frost Furry era um patch novo no jogo, tá? Mas ali eles colocaram o Santo Coelho, mano, e o Santo Coelho já tem no Adopt Me, tá, galera? Então, essa parte realmente ficou, assim, um pouco, né, estranha. Aqui eles colocaram o Frost Furry guardando o portão, tá? Da atualização de inverno. Eles também deram uma prévia, a gente podia andar por aqui, se pá, dar uma explorada. Mas tinha o Frost Furry que não deixava a gente entrar no castelo de jeito nenhum a gente conseguia entrar, tá? Aí agora, no teaser de amanhã, eles vão deixar também um patch na entrada do castelo, só que castelo mansão mal assombrado, né? Só que, galera, é o Santo Coelho, e o Santo Coelho já tem no jogo, galera. E aí vai reforçar a teoria que as pessoas estavam brigando com o Adopt Me, porque falaram que o Adopt Me não estava fazendo pets novos, só colocando os pets que já tinha no jogo. Mas eu acredito aí, galera, que eles vão estar fazendo uns pets bem legais, sim, que vai ter pets diferentes, sim, tá? E que a gente tem que esperar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência aí, que com certeza vai ter os pets novos no jogo, com certeza, mano. O mapa de inverno estava muito legal, essa atualização de inverno aqui bombou, foi muito legal. E com certeza a atualização de Halloween foi muito legal, a gente só tem que ter um pouquinho de paciência, tá, galera? Eu sei que às vezes é difícil ter paciência, mas é sempre legal ter paciência, tá? E você que está participando da brincadeira do meu corvo, vou estar dando um corvo FR amanhã aqui no canal, amanhã que chega o mapa, amanhã eu vou dar o corvo. Você assiste os vídeos aqui do canal e entra nos links da descrição, muito fácil, tá, galera? Tem um canalzinho novo ali pra você entrar, eu sei que vocês gostam dos canais que eu tô colocando ali, porque é do mesmo tema do meu canal, tá? Então, acho que eu não tô pedindo nada demais e vocês vão gostar bastante dos canais que eu estou indicando, tá? Então, é isso, galera, participe direitinho, tá? Cumpra as regras pra você ter a chance de ganhar um patch muito legal aqui do meu canal, galera. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das novidades aqui, mano. Eu gostei muito das novidades. Eu só tô um pouco apreensiva, galera, porque assim, ó, o Santo Coelho já tem no jogo, galera, e na verdade eu não teria que estar aguardando a entrada do Castelo Mal Assombrado. Então, um patch diferente, um patch já que vai ter no Halloween, galera. Então, eu gostaria que vocês colocassem as suas teorias nos comentários, o que vocês acharam disso, mano? Por que é um Santo Coelho? Por que não já é um novo patch do Halloween, né? Galera, eu acho que isso vai acabar dando uma certa treta, uma certa polêmica, mas vamos esperar pra ver, porque com certeza eles vão estar colocando patch novo no jogo, sim, tá? Vamos aguardar, então é isso, deixa o like se você não deixou o like, ajuda muito o meu canal, se inscreve se não for inscrito, siga as regrinhas pra participar da brincadeira amanhã, tá, galera? Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.